E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, ela traz o resumo dos acontecimentos aqui da nossa região. Oi Simoni, bom dia pra você. Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos. Em Divinópolis, um acidente envolvendo carros e caminhão deixou cinco pessoas feridas na BR-494. O motorista de um dos carros ficou preso às ferragens. Duas mulheres foram levadas para atendimento hospitalar. O SAMU socorreu dois homens de 26 anos e 58 anos. De acordo com o SAMU, um homem de 48 anos foi levado para a sala vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus. Ele estava consciente e apresentava politrauma grave. Em São João Batista do Glória, um acidente foi registrado na MGENTA. Segundo a polícia militar, o condutor do caminhão, que havia saído de Capitólio e seguia para Passos, Minas Gerais, disse que parou o caminhão durante Operação Pare e Siga, por causa de obras na via. O condutor de um Volkswagen Gol bateu contra a traseira do caminhão. O motorista do carro disse que ficou com a visão ofuscada pela luz solar e não conseguiu ver o caminhão parado. Dando sequência ao nosso giro de notícias, indo agora para Três Pontas, no sul de Minas. Lá, um homem de 65 anos morreu após uma batida entre o caminhão que dirigia e um carro na rodovia MG167, entre Varginha e Três Pontas. Dois ocupantes do carro, a criança e um homem, ficaram feridos. Com o impacto, o caminhão saiu da pista e tombou a cerca de 30 metros. No caso de bombeiros, o motorista foi encontrado fora do veículo. Ele morreu ainda no local. A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão apuradas. Em perdões, o motorista de um carro morreu após bater na traseira de um caminhão e, em seguida, se chocar contra uma barreira de proteção na rodovia Fernão Dias. Segundo informações da concessionária da rodovia Arteres, o motorista do carro morreu ainda no local. Já o motorista da carreta, que se envolveu no acidente, foi encaminhado para a UPA, da cidade de Lavras. Em São Sebastião do Paraíso, dois homens em situação de rua foram esfaqueados. Um homem de 35 anos foi encontrado pelos bombeiros caído e com seis perfurações de faca no corpo. A segunda vítima tinha perfurações nas costas. Uma testemunha disse que o motivo do desentendimento foi por causa de um aparelho celular com um dos envolvidos e acabou acertando o outro, que entrou no meio da briga. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.